Eu pensei que já não ia mais olhar pra trás E de novo sorri Eu tentei mais pra andar, mas agora quer a minha paz Fui do começo pro fim Tudo vai, tudo vem, tudo tem uma explicação Parei pra ver, fiquei perdido nessa multidão Mas acordei, agora faço diferente Quero avançar, ser soldado dessa linha de frente Me adiantei, fui com tudo contundente Eu quero paz, mas a guerra ainda seca a gente Quanta gente tem um sonho de infância Quero acordar, ter um pouco mais de esperança Depois da chuva sempre vem a bonança Não ter fé pode parecer ignorância Mas acreditar por acreditar às vezes cansa Eu pensei que já não ia mais olhar pra trás E de novo sorri Eu tentei, mas não dá mais agora E aí galera, depois de sete horas de estrada Foi puxado, mas a gente já passou por coisa pior Aí chegamos em Porto Seguro Aqui no campo, em pousada Mundaí Que é top, depois a gente vai mostrar pra vocês A estrutura, é pé na areia Que estrutura, hein? Só atravessar a estrada ali, né? Só atravessar a estradinha ali, avenida A gente já tá na praia, pé na areia Vai aproveitar dar um mergulho Jogos, banheiro é enorme, né? Grandão Nossa, tem um monte de banheiro A gente vai aproveitar dar um mergulho Aqui na praia Mundaí mesmo Depois a gente mostra o campo pra vocês Acompanhe aí até mais Porque hoje o vlog vai ser curtinho, né? Vai ser estrada, né? Estrada e aqui E a rotina aí A nossa rotina tem praia hoje É, tem praia Bora lá Bora lá, praia Mundaí Mas para Pensa um pouco e reflita Olha ao redor Veja todas as suas conquistas Você é foda todo dia nessa luta Esperar melhoras de algum Filha da Pua Não, não vou me esmurecer Faço uma prece pra o meu senhor me proteger Eu já perdi algumas vezes a batalha Sobrevivi às vezes contando migalha A vida falha, mas com o tempo ela volta Pra evoluir tem que esquecer a revolta Bom dia Bom dia Pra quem não sabe A gente acordou aqui hoje no Campo Imunga Aí em Porto Seguro Estamos vindo lá da... Esqueci, mano? A gente tá vindo? Itacaré Itacaré Boa, chegamos ontem à tarde Vocês viram aí Curtiram um pouquinho a praia aqui já E hoje é dia de rolê, né? Hoje nós vamos conhecer bastante coisa aqui Umas três praias Vamos conhecer algum centro histórico aí E mostrar tudo pra vocês Agora estamos fazendo nosso cafezinho da manhã Já lavamos as roupas ontem Estão ali, ó Conduradas Mas ainda tem que lavar um pouquinho mais Ali tem umas toalhas, enfim Depois a gente tem que mostrar o Campo em que é show A gente ficou ali naquele cantinho ali Deitadinho Vem só o YouTube ali naquela cama Ali tem um espaço ali Excelente Bom, o Campo tem uma estrutura ótima Vários pontos de energia Enfim, cozinha Tudo compartilhado Show Até era de musculação, né? Bora lá então? Acompanha aí, galera Valeu! Eu pensei que já não ia mais Olhar pra trás E de novo sorrir Eu tentei, mas não dá mais Agora eu quero a minha paz Fui do começo pro fim Não deixe que as dificuldades Faça você desistir do seu sonho Acredite em você Céu azul Brisado no mar Fico feliz quando vejo seu olhar Se você sorrir Vai sonhar Fico pensando como posso te encontrar Os meus dias É lá em cima 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 Céu azul Você sorrir Me faz sonhar Fico pensando como posso te encontrar Os meus dias passam tristes Quando não vejo o povo do sol As ondas quebram lentamente E eu só quero te beijar Chegamos aqui no centro histórico Tem Santa Cruz da Cabralha É, bem legal Passamos ali por Coroa Vermelha, né Vinho? Na volta a gente para lá na praia, que é top Só que eu acho que a maré está bem cheia Hoje a maré é baixa, vai ser lá por volta das duas Uma ou duas da tarde, né? Isso aí Então vamos lá conhecer um pouquinho A história do Brasil O centro histórico de Santa Cruz da Cabralha Está localizado em um platô no alto de um morro Isso para que a população portuguesa Pudesse ter melhores chances de defesa dos ataques indígenas Suas construções são datadas do século XVII e XVIII Céu azul, brisado mar Fico feliz quando vejo seu olhar Você sorri, me faz sonhar Fico pensando como posso te encontrar Os meus dias passam tristes Quando não vejo o pôr do sol As ondas quebram lentamente E eu só quero te beijar Quando eu te vejo Tudo vai, tudo vem, tudo passa, tudo vai E o tempo parece voar E eu vou correndo contra o tempo Tentando no olhar o mundo Eu só queria um pouco mais pra te amar E eu que quis o fim do mundo Até pensei no absurdo E agora vejo que por isso irei pagar Você chegou e mudou tudo Mexeu comigo Num segundo parece mágica Não sei explicar Céu azul, brisado mar Fico feliz quando vejo seu olhar Você sorri, me faz sonhar Fico pensando como eu posso Saímos lá do centro histórico Agora vamos tentar achar aquela cruz Que é o local da primeira missa Depois praia Praia de coroa vermelha e praia do montado Vamos lá no centro histórico É gratuito, porém eles Eles te forçam a ir ou a contratar Uma visita guiada Ou a pagar os 5 reais de estacionamento E contribuição Eles forçam e fazem cara feia Se você não paga Nós não pagamos Porque a gente é viajante A gente colabora também Com a divulgação das atrações turísticas A gente gasta uma nota com gasolina Então se a gente for pagar mais isso daí De cada lugar, gente A gente não viaja e não mostra pra vocês, né Então daí não tem o canal Pra quem tá só no turismo aí E quiser pagar os 5 reais Beleza, não é nada Absurdo, né Mas eles não gostaram muito não Que a gente não pagou Tem uma cara feia aí É que eles não entendem, né Que a gente tem um canal Esse é o nosso trabalho Divulgar e compartilhar aí atrações E informações e dicas E lugares divulgados com vocês Enfim, né Eles não conhecem Então A gente não gosta muito não Olha lá Vamos pra próxima atração aqui Partiu Forte seguro Na busca da cruz Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Eu subi imenso, corro e cresço Muitas vezes não apareço Esclarecido e esclareço Pros amigos tenho apreço Minhas conquistas agradeço Eu sei foi foda Mas mereço ser a chave Eu recomeço A vida cobra Eu sei o preço Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só